Olha, 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 uma mensagem. Rapazes, rapazes, olha, tem um avião com uma mensagem ali fora. O que está a dizer? O que está a dizer? Oh, my days. Zani! Zani, com um enorme serial. Vamos, faz. Zani, vamos, vamos. Zani! 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 Anda, puta! Zani! Estava lá o mundial, zani! Estou lhe milhão, atual! Vocês sabéis! Zani! Parabéns, irmão. Zani! 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 Continua enorme e legal, velho. É lindo. Olha, olha, que derrita-deus! Olha! Hora, moço, estou todo arrepiado! Eu também, meu povo. Jesus! Tô! Lindo, mano. No dia de hoje. Também a regra. Não tenho nada de ver. Que lindo! Que bicho, mano! Opa, tô tudo de novo. Tão de certo? Um tempo de todo. Tão de a ver o convestido? É isto, mano, que eu vou dizer. É isto que tês hoje. É de a ver o convestido? Amizade. É o sexto, mano. Temos o sexto. Espetáculo. Mano! É isso! Mas será que não é alguém conhecido? Que diabos! Não! Fudecendo, mano. Ai, que lindo! É que há muito tempo também é me emocionada. Que lindo! Também. Eu isto faz-te nisso. Ai, que lindo! Eu não me fiz. Eu quero ir. Espetáculo. É verdade. Eu ainda hoje falaste nisso. Irmão! Ui! Boa! Ah, tigre! Obrigado! Sério, eu já sabia. É lindo! Vocês enormes. É verdade. Obrigado, Zé. Obrigado, Bagasso. Pá, obrigado, família. Obrigado, quartel, meu comandante. Eu acredito que também estás aí para fazer esta surpresa. Mila! Mila! Para o pessoal do topo. Não é preciso dizer mais nada. Fiquei todo emocionado já. Obrigado. 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 Obrigado.